Olha, em geral, os grupos que mais trabalham contra a reforma são grupos constituídos de pessoas bem educadas, pessoas com influência, pessoas com poder de comunicação, de acesso à mídia. Então, são pessoas que, de alguma forma, conseguem mobilizar recursos políticos e de opinião pública que afetam mais os seus interesses e, de certa forma, são os grandes grupos do setor público em geral, parte de alguns segmentos associados aos partidos de oposição, que têm uma vocação claramente contra a reforma por uma questão de governo, de oposição ao governo e não numa questão doutrinária a respeito do tema, porque todos os grandes líderes, por exemplo, do PT, o Lula, a Dilma, vários ministros se colocaram favoráveis em uma reforma da Previdência. Então, eles vocalizam muito fortemente uma posição contrária a mudanças desse grupo, mudanças em geral, em geral, não é da Previdência, é qualquer mudança que, de alguma forma, modifica a probabilidade de sustentabilidade do governo. No caso dos grupos de interesse, é para manutenção de privilégio. São grupos poderosos, são grupos fortes e que vão mobilizar, tem bancadas, tá certo? Vão mobilizar esses recursos para tentar vetar ou, pelo menos, alterar esses pontos da reforma.